A WebMotors é uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do país. E além da gente te ajudar a fechar negócio, nós somos apaixonados pelo universo automotivo. Então, toda semana tem conteúdo novo por aqui na TV e nas nossas redes sociais. Especialmente pra você que tem uma paixão por carros e motos, assim como a gente. Então, bora acelerar? Gente, se vocês ainda não conferiram, vale a pena dar uma olhada. O nosso repórter Evandro Enoshita listou os cinco pontos mais importantes da nova picape da Ford. A Ranger. Isso mesmo. Dá só uma olhada. A primeira é que esse carro aqui começa a chegar ao mercado brasileiro agora no segundo semestre desse ano. Aliás, essa daqui é a versão Limited, que é a topo de linha dessa nova geração da Ranger. O segundo ponto é que essas rodas aqui são de 20 polegadas e são da configuração mais cara da versão Limited. Além dessas daqui, a gente vai ter a opção também das rodas de 18 polegadas. A nova Ford Ranger tem essa frente matadora aqui, que é bem típica das novas picapes da Ford. E aqui debaixo do capô, esse carro aqui tem um motor V6 3.0 diesel. E além disso, esse carro aqui tem a tração 4x4 na versão Limited. O item 4 é aqui no interior da picape. Vem comigo! Essa daqui é a configuração mais cara da versão Limited. Então a gente tem aqui um painel com tela de 12,4 polegadas e também uma multimídia com esse visual vertical aqui com cara de tablet, com tela de 12 polegadas também. Eu vou falar sobre a caçamba. A gente tem uma tomada de 12 volts lá no canto e outro elemento aqui que é praticamente único e que é uma grande novidade aqui dessa picape, que é esse estribo aqui na lateral. E lá no nosso canal no YouTube, você confere o teste com a nova Rampage, que chegou para abalar o mercado. A Rampage tem esse desenho exclusivo, único, e ela chega em três versões só para ambientalizar vocês. A Rebel, que tem os detalhes escurecidos, que vai ficar posicionada como carro de entrada. Essa aqui é a Laramie, ela é a mais sofisticada. Vocês podem reparar pela quantidade de cromados que tem aqui na parte da frente, além dos faróis em LED, que são em LED em todas as versões. E também tem a Rampage RT, que vai ficar posicionada no topo da gama. Com muito luxo e muita sofisticação. Um carro extremamente bem equilibrado, tanto no off-road como também na estrada. E um carro que com certeza deve incomodar bastante as principais picapes médias à venda no Brasil. E a Paulinha Duprá mostrou quais são os tipos de passageiros lá no nosso Instagram. Qual é o seu tipo, hein? E pra ficar por dentro de tudo, é só apontar a sua câmera do celular aqui, ó, pro QR Code que tá aparecendo na tela.